Você tinha tudo pra daqui Ser o meu motivo pra sorrir A parte mais bonita do meu sonho Da pessoa do lado da foto A razão da frase que eu posto O bom dia quando eu acordo Mas escolho ser só uma canção Que toque pra lembrar da gente Cheiro do perfume no inconsciente O beijo perdido e procurado por nós dois Yeah, eu acho que agora é tarde Você preferiu ser só saudade Você preferiu ser só saudade Yeah, eu acho que agora é tarde Você preferiu ser só saudade Você preferiu ser só saudade Não passou de chuva de verão No fim de tarde E você tinha tudo pra daqui Ser o meu motivo pra sorrir E a parte mais bonita do meu sonho A pessoa do lado da foto A razão da frase que eu posto O bom dia quando eu acordo Mas escolho ser só saudade Mas escolho ser só uma canção Que toque pra lembrar da gente Cheiro do perfume no inconsciente O beijo perdido e procurado por nós dois Yeah, eu acho que agora é tarde Você preferiu ser só saudade Você preferiu ser só saudade Não passou de chuva de verão No fim de tarde No fim de tarde Quem gostou pode fazer, Naro? Que honra, Vitor Que honra, irmão Que honra, que honra demais